O capítulo 17 de O Livro dos Médiuns trata do desenvolvimento da mediunidade, mas não é de uma mediunidade qualquer. Allan Kardec se aplica nesse capítulo a nos orientar no sentido do desenvolvimento da psicografia. É o que ele vai nos dizer aqui no início do capítulo, no item 200. Ocupar-nos-emos aqui especialmente com os médiuns escreventes. E aí ele justifica, por ser o gênero de mediunidade mais espalhado e, além disso, porque é, ao mesmo tempo, o mais simples, o mais cômodo e o que dá resultados mais satisfatórios e completos. Essas características aqui da psicografia, que Allan Kardec inicia o item 200 fazendo menção, ele já havia comentado, por exemplo, no item 178, que é o capítulo 15 do Livro dos Médiuns. Ele lá disse a mesma coisa. De todos os meios de comunicação, a escrita manual é o mais simples, o mais cômodo e, sobretudo, o mais completo. E ele disse mais, a faculdade de escrever por um médium, além disso, é a mais suscetível de se desenvolver pelo exercício. Então, o desenvolvimento da psicografia em relação às outras mediunidades é um desenvolvimento que é mais fácil de ocorrer. Então, entre ser médium vidente, entre desenvolver a vidência e desenvolver a psicografia, é mais fácil desenvolver a psicografia. Entre desenvolver a audiência e desenvolver a psicografia, é mais fácil, é mais provável desenvolver a psicografia. Aqui no item 178, ele também diz o seguinte. Para ele, para a psicografia, a mediunidade escrevente, para ele deve entender todos os esforços, pois ele permite estabelecer com os espíritos relações tão continuadas e tão regulares como as que existem entre nós. Lá no item 200, ele diz uma coisa interessante. Ele diz assim, é a mais simples, a mais cômoda e que dá resultados mais satisfatórios e completos e também o que toda gente ambiciona possuir. Então, Allan Kardec, vejamos, ele escreve para o seu leitor justamente para atender uma demanda. O público espírita que lê o livro dos espíritos, que entendeu a filosofia espírita, quer no livro dos médiuns, justamente a orientação de como entrar em contato com os espíritos. O livro dos médiuns, enquanto o manual dos médiuns e dos evocadores, consiste exatamente na melhor prática que pode se obter de manter relações com os espíritos, de manter comunicações com os espíritos. Então, toda gente ambiciona possuir a psicografia. Por quê? Porque ela nos permite manter com os espíritos relações regulares e continuadas, obter dos espíritos comunicações regulares e continuadas, assim como nós fazemos entre nós, entre os vivos, entre os encarnados. Então, essa vantagem que a psicografia oferece, de podermos manter relações continuadas e regulares, é uma vantagem que passa, inclusive, pela facilidade do desenvolvimento. Então, numa família, a chance de ter um médium psicógrafo é altíssima, porque, como Allan Kardec observou, é a que se presta melhor ao desenvolvimento. E o seu exercício não requer nenhum tipo de estrutura, como os próximos itens do capítulo 17 mostram bem, para se praticar a psicografia, não precisa de uma estrutura extraordinária, não precisa-se de um aparato exterior que dê condições para a psicografia ser exercitada. Uma vez que você se coloca na posição de escrever, é claro, a partir daí, do ponto de vista material, a posição de escrever já é suficiente para que a psicografia aconteça. Qualquer outra estrutura material, ela não é condição necessária para que a psicografia aconteça. Para que a psicografia aconteça, a posição de escrever é suficiente. Então, devido a essas vantagens, é que Allan Kardec vai, justamente, nesse capítulo, ensinar o seu público, ensinar os espíritas a manter essas relações continuadas e regulares com os espíritos. Que, como Allan Kardec aponta, era o que as pessoas mais queriam, era o que as pessoas mais queriam entrar em contato com os espíritos. Então, Allan Kardec vai ensinar, nesse capítulo, como fazer. Nos próximos itens, nós vamos, justamente, entrar nesses detalhes de como desenvolver a psicografia e como manter contato com os espíritos a partir da escrita. Como ele aponta, é muito cômodo você ser um médium escrevente. É muito fácil. O exercício é muito fácil. O processo da psicografia é muito simples. Muito simples e muito cômodo. É muito confortável. Porque a sua prática, o seu exercício, pela comodidade que oferece, não causa nenhum tipo de distúrbio, não causa nenhum tipo de alarde. É diferente da psicofonia, que o médium entra em transe e assume ali uma postura totalmente diferente do normal. No exercício da psicografia, o médium não sai da normalidade. Ele apenas está ali na postura de escrever. E os espíritos escrevem por ele. A nossa ideia é, a partir dos próximos itens, explorar exatamente como Allan Kardec nos orienta ao desenvolvimento da psicografia. Allan Kardec vai nos mostrar como fazê-lo na prática. Então é isso. Até os próximos vídeos. Valeu!